Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estamos fazendo vídeos, voltando com os conteúdos aqui do canal, como eu falei para vocês Aqui vocês veem a rodovia que liga a BR-316 com a cidade de Igaci, Alagoas Deixa eu subir aqui o drone para vocês verem Lá na frente tem a ponte, né? Sobre o rio aqui que passa no Igaci, que é o rio... Deixa eu subir aqui novamente o drone, gente, está perdendo sinal O rio Coruripe, né gente? Que vem lá de Coruripe da Sá, acho que é mais ou menos isso, né? E passa lá no Poção, né? O rio que passa em Poção é esse mesmo rio aqui Que vem aqui da barragem de Igaci Lá na frente tem a cidade, deixa eu subir aqui o drone para mostrar para vocês um pouco aqui da cidade Talvez eu vá lá fazer vídeo para vocês Deixa eu dar um zoom, que aí fica mais fácil de visualizar, né? Olha aí galera, lá a cidade de Igaci Eu quero subir ali onde tem aquelas torres para mostrar para vocês lá de cima Um pouco aí da cidade de Igaci, mostrar a vista para vocês Como é que é o lar daquela torre Aqui embaixo a ponte Vocês podem ver aí, ó Essa ponte ela vai, passa ali por uma parte de... Cara, coitê do Noia E vai com destino lá O Poção, né? Depois de Poção, passa lá em Limoeiro de Anadia Segue e viaja aí o rio Coruripe, né gente? Até desaguar lá na cidade de Coruripe Que é o motivo que dá esse nome, né? Aqui embaixo a rodovia, como eu falei para vocês Vindo ali, ó Nessa estrada Você vai sair lá Em Taquarana Ou vai sair também Em Coité do Noia Dependendo por onde vocês pegam, né? E seguindo aqui direto Nessa direção Vocês vão lá Para a BR 316 Deixa eu mostrar aqui Como... Como tá aqui o povoado Tô enfrentando aqui um vento O vento tá bem forte aqui em cima Tô a 100 metros de altura Para mostrar isso aqui tudo para vocês Deixa eu ir baixando aqui o drone E colocando para frente, né? Ver se vai diminuindo aqui a força Do vento, né? Galera, para você que não é inscrito ainda no canal Se inscreva aqui no nosso canal E ative o sininho das notificações Deixa eu colocar o drone no modo esporte Para a gente chegar ali um pouco mais rápido Porque senão não vai, gente Que o vento tá forte, hein? Tá muito forte aqui o vento E... Tem que dar uma forcinha a mais aqui Nos motores do drone, né? Aqui tem a entrada Que vocês saem aqui Vai sair aqui na... No paredão da barragem, né? Essa entrada aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Onde vocês vão pegar essa entrada Para você que tem curiosidade De vir conhecer também ali O paredão aqui da barragem, né, gente? Ali vocês vão vendo aqui As localizações Onde esse rapaz vai entrando de moto ali Você vai sair aqui E enfrenta o paredão da barragem Olha, vocês vindo lá de Igaci Passou ali a ponte Passa aquela entrada ali A direita Vindo lá de Igaci Pega aqui, ó Tem essa casa ali A meia água, né? E aqui tem a placa de pare E aí vocês entram aqui E aqui só é seguir o percurso direto Até o paredão da barragem Que eu pretendo mostrar para vocês E lá Vocês veem A barragem aqui de Igaci Que é uma barragem bem conhecida Já tenho Vídeos aqui no canal Mostrando essa barragem E eu pretendo mostrar para vocês Nesse vídeo, tá? Então fiquem aqui ligados Existe um vídeo do começo ao fim Para a gente Para vocês conferir Que o vídeo mostrando a barragem Como ela está Atualmente, né? Aqui no mês de outubro de 2024 Aqui eu vou mostrar uma parte para vocês Vindo lá da BR-316 Aí vocês vão vendo aqui O povoado Não sei que povoado é esse Então para você que sabe Deixe aqui nos comentários É do nosso vídeo Esse vídeo é mais para mostrar ali A barragem Mas a gente passou por esse povoado aqui Tem bastante quebra-mola Vindo de lá para cá Ali tem uma parte Logo no começo da ladeira Que Já está deteriorado Uma parte aqui da pista Acredito que Falta de uma terraplanagem Bem feita, né? E acabou que Veio a Deteriorar ali Uma parte Já Da Rodovia, né? Vamos até lá A entrada ali A entrada para mostrar para vocês ali A barragem, né? Vamos se dirigir lá A barragem Mostrando aqui para vocês Olha só, galera Muito bonito aqui o vídeo O O local, né? Vocês veem aqui Cenário lindo Deixa eu parar aqui para tirar uma foto, gente Parar aqui para tirar uma foto Essa é a thumb e-mail aqui do nosso vídeo Deixa eu subir aqui o drone Que aí a gente vai fazer A thumb e-mail Aqui para o nosso vídeo, né? Olha que lindo, né? Lindo demais Estou a 100 metros de altura Está dando vento forte Aqui no No drone Olha só Deixa eu parar aqui o drone Agora vamos tirar uma fotinha Para ser a foto de capa Aqui do nosso vídeo, né? Estamos aqui Já tirei a foto Agora vamos Seguindo a viagem aqui para frente Mostrar para vocês aqui a barragem Muito bonita, né, gente? Olha só que lindo Que está Essa barragem Aqui de cima Ali tem onde fica Aquela parte ali, ó Onde fica Aquela Não de forma, né, gente? Aquela cachoeira Quando a barragem está bem forte Aqui na frente, ó Não sei se vocês Já viram aqui Os vídeos aqui do canal Que eu mostrei uma vez, né? Tempo aí das chuvas fortes Isso aqui bem cheio Que fica um espetáculo Aqui essa parte Do ladrão da barragem, né? Onde forma A cachoeira aqui Da barragem de Gassi Aqui também tem A parte onde Sai, né, gente? Aí A comporta aí Onde fica A sangria da barragem, né? Olha só aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Baixar o drone aqui Bem com cautela Porque aqui tem fio passando, né? E aqui vocês veem aqui, ó A sangria Da barragem, né? Cara, estou perdendo o sinal Aqui bem pertinho com o drone Eu não entendi o motivo Mas estou perdendo o sinalzinho aqui Olha aí Sangria aqui da barragem Aí vocês vão vendo aqui O rio, ó Olha que lindo, né, gente? Desce aqui, ó Deixa eu descer aqui com o drone Bem devagarinho E eu estou perdendo o sinal Não sei o motivo De estar perdendo o sinal aqui Bem próximo a mim O drone, né? Aí vocês vão vendo aqui, ó Ali tem a estrada Que é a estrada aqui Daquela entrada Que eu mostrei para vocês Essa estrada aqui, ó Aí vocês vão seguindo Deixa eu tirar aqui o zoom Aí vocês vão seguindo ali, ó E vai até lá A rodovia Que eu acabei de mostrar Para vocês aqui no canal, né? Aqui tem o paredão da barragem Deixa eu colocar aqui o drone Bem baixinho aqui No paredão da barragem Para vocês sentirem aqui A energia aqui do lugar Muito bonito Ali tem um rapaz pescando ali Mais uma moça Está com poucos minutos Que eu vim aqui E tem um rapaz aqui pescando ali Mais uma senhora, né? Uma moça aí já E aqui está o rapaz Olha só, galera Está pescando ali De Tarrafa Está ele e a esposa Está ali pescando, ó Vocês vão vendo aí, né? Aqui é Bem comum Isso aqui acontecer Tem várias pessoas Que dependem disso aqui Da pesca, né? Da pescaria E aqui vocês vão vendo Aqui, ó A barragem aqui, ó Aqui embaixo É onde tem a sangria Que aí forma Aquela Cachoeira, né? Aqui Da barragem de Gassi, né? Deixa eu subir aqui o drone Que eu acredito Que aqui tenha Algum fio Algo do tipo, né? Então deixa eu subir aqui o drone Mostrar para vocês Tem mais gente pescando aqui na frente Tem mais pescadores, ó Aqui na frente Tem mais pessoas pescando E aqui, ó A fiação que eu falei Para vocês passando, ó Passa exatamente aqui Vem daquele Poste ali na frente, ó Tem esse bar Aqui bem Em frente A sangria da barragem E aí vocês vão vendo aqui, ó A água bem limpinha Que está ali E aqui vocês veem Que tem vários pescadores aqui Pescando Na sangria da barragem Aqui de Onzó Deixa eu dar um zoom ali, ó Para vocês verem, ó Olha aí, galera Os pescadores pescando O cara ali Não sei se pegou um peixe Olha aí, ó Bem aqui na sangria Da barragem de Gassi, né? Onde fica o ladrão Aqui da barragem Deixa eu voltar aqui Vamos voltar Vamos mostrar aqui Um pouco mais para frente Para vocês Deixa eu mostrar aqui, ó Deixa eu subir aqui, ó E aí vocês vão vendo aqui Mais de cima A barragem de Gassi Como está Não está cheia, né gente? Ela só fica cheia aí No tempo da Das chuvas E aí vocês vão vendo aí Como está hoje A barragem de Gassi, né? Lá na frente tem vários Criatórios de camarão Que eu já estou avistando daqui Aí vocês vão vendo aí, ó A ilha dos gatos Lá na frente A ilha dos gatos Muito bonita De verdade Esse vídeo de 2024 Que eu estou fazendo aqui Para vocês Mostrando um pouco Aqui da barragem de Gassi Deixa eu dar um zoom ali Na ilha dos gatos Olha aí, gente Top show Está com o tempo Que eu tinha vindo aqui E Hoje vindo Mostrar aqui um pouco Para vocês aqui De Gassi Muito bonito Olha só, galera Aí vocês vão vendo aí Toda a barragem Deixa eu afastar Daqui o drone aqui Vamos finalizar o vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado De Ver aqui Algumas pessoas Matar a saudade Algumas pessoas Que está longe, né, gente? Que já vieram aqui Pescar Ou tem parentes Por aqui E para matar um pouco aí Da saudade aqui De Gassi A lagoza Aqui criatórios de camarão Aqui embaixo E ali o paredão da barragem, né? É isso aí, galera Fui!